Oi minha gente tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estamos mostrando nesse vídeo a vocês as semelhanças, né? Porque a cidade do Recife é chamada a Veneza Brasileira. Espero que vocês gostem do vídeo. Já peço que vocês deixem o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Os que ainda não são inscritos no canal, inscreva-se, é de graça e você ajuda o canal a ser melhor divulgado. Vamos lá. A cidade do Recife é conhecida como a Veneza Brasileira devido às suas semelhanças, né? Com a cidade italiana. A cidade é cortada por rios e canais, com belas pontes, interligando alguns lugares, né? E a paisagem que deixa qualquer pessoa encantada. Assim como acontece lá em Veneza, As pontes do Recife ligam diferentes áreas da cidade, tanto na circulação de pessoas como para os veículos. Ao atravessar cada uma dessas pontes é possível observar os detalhes. A maioria dessas pontes, que nesse caso aqui ligam ilhas, já expliquei isso em outro vídeo do canal, são bairros formados por ilhas, né? A maioria dessas pontes, elas foram sendo reformadas durante o tempo, elas foram se modernizando com o desenvolvimento da cidade, Mas algumas ainda mantêm as suas características originais. O que dá uma beleza, né? Um charme especial à cidade. Ao todo são, no centro, né? Oito pontes. Mas, em toda a cidade do Recife, há mais de cinquenta pontes. Para quem conhece a cidade, né? Um grande número dela, estão na Avenida Gaminon Magalhães, né? O canal que percorre toda a Avenida Gaminon Magalhães, separando as faixas dessa avenida, a gente que conhece sabe que tem diversas pontes. Então, são mais de cinquenta pontes na cidade do Recife. Então, na questão de pontes, o Recife tem muito, muito mais pontes do que a cidade de Veneza. Outra semelhança é o fato de que, nos dois destinos, né? As pontes com o tempo, elas passaram a fazer parte do cenário e se transformaram em verdadeiros cartões postais, né? Onde o turista aproveita para as suas fotos. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.